Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras, o meu nome é José Santos e este é o Robin e hoje vou falar-vos sobre as 10 melhores leituras que fiz no ano de 2021. Não foram livros editados em 2021, alguns foram, mas foram livros que eu li neste ano, por isso são as melhores leituras para mim de 2021. E começo por um livro que é talvez o livro mais bonito que eu li este ano, e chama-se Fairies of the Float Lines, desenhado e documentado, ou observado e documentado por Iris Compete, e é esta beleza de livro. É um livro que fala nos seres extraordinários do mundo das fadas, um mundo que só alguns conseguem aceder, e Iris Compete mostra-nos com bonitas gravuras, fantásticas mesmo, alguns dos personagens mais engraçados e bem documentados. O livro tem uma história que não tem uma narrativa muito complicada, é como se fosse um livro de campo em que ela nos vai, através da sua arte, mostrando várias figuras do mundo das fadas que ela encontrou. O número 9 é o livro Memórias Póstumas de Brás Coupas, de Machado de Assis, um livro que eu li com várias pessoas, numa leitura conjunta, e sobre o qual fizemos um vídeo de conversa pós-leitura sobre este livro. Foi um livro que eu gostei muito, e que eu espero voltar de novo aos livros de Machado de Assis. O número 8 é o Amanhecer de uma Nova Era, de Ken Follett. O livro que nos conta o que se passou no sítio onde a aldeia de Kingsbridge, onde o autor depois volta com os Pilares da Terra, com o Mundo Sem Fim, volta novamente com outros volumes, e este, apesar de ter sido escrito há menos tempo, é o primeiro, cronologicamente, e é muito interessante ler esta história e voltar a este mundo criado por Ken Follett. Número 7. Já há muito tempo que queria ler, e foi este ano que li, Howard's End, de E.M. Forster, um clássico de literatura muito interessante sobre classes em Inglaterra, e foi um livro que gostei bastante de conhecer. Acho que só há uma edição em português do Cirque dos Leitores, e não é muito fácil de encontrar. Por isso eu li a versão original desta obra, e gostei bastante. Um livro que também já queria ler há muito tempo, pois lembro-me sempre da série de televisão que vi na minha infância, O Veterinário de Província, e James Herriot escreveu vários livros sobre os quais foram adaptados para criar essa série de televisão. Este foi um livro que eu adorei ler e adorei viajar no tempo e no espaço para aquela zona do Yorkshire, uma zona inglesa, com todas as personagens típicas do campo, da zona rural, e também conhecer as peripécias que acontecem ao veterinário. É uma história... São livros biográficos, mas romanciados. Já tenho ali o segundo volume para ler, e este ano quero ler o segundo volume desta série, que são cinco ou seis livros. A leitura número cinco são dois livros que foram agora reunidos numa só história, e a história completa-se, O Mágico de Auschwitz e O Manuscrito de Birkenau, de José Rodrigues dos Santos. Foi um livro que li no início de 2021, e que me fez começar a ler romances ou livros sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Auschwitz, e que culminou numa visita que fiz à Polónia e ao campo... onde foi o campo de concentração de Auschwitz e Birkenau. Por isso, se quiserem ver o vídeo que fiz lá, está disponível. Eu vou deixar aqui também o link. Todas as obras que já têm um vídeo próprio, eu vou deixar os links ou aqui ou na descrição deste vídeo. O Mágico de Auschwitz e depois O Manuscrito de Birkenau é a história que conta alguns acontecimentos nos campos de concentração. O Mágico de Auschwitz termina quando as personagens, vários pontos, entre elas até um militar português que acaba como guarda em Auschwitz e termina quando as personagens vão para Auschwitz. Depois, o manuscrito de Birkenau é passado em Auschwitz e é muito mais duro de ler. De qualquer maneira, para mim, a escrita do José Rodrigues dos Santos é uma escrita muito jornalística e que não apela tanto ao sentimento. É mais descritiva e mesmo quando se trata da história e dos acontecimentos que são descritos de uma maneira jornalística. E eu gosto disso. E gostei bastante desta história, deste mágico judeu que acaba em Auschwitz e tudo o que lhe acontece tanto a ele como ao português que também se vê envolvido numa guerra que não é a dele. Gostei muito desta história. É uma história que, se não leram e se gostam deste tipo de histórias e destas temáticas, acho que deviam de ler. É o meu número 5. É a minha leitura número 5. Leitura número 4. Já disse tanto sobre estes livros. Olive Kittrich e também A Segunda Vida de Olive Kittrich. Dois livros, dois volumes sobre uma personagem fantástica. Uma personagem muito interessante, muito bem descrita. um livro que trata sobre a amizade, a relação entre as pessoas e, principalmente, a relação que a personagem Olive Kittrich, que não é uma pessoa, não é uma personagem fácil, não é uma personagem perfeita, mas todas as relações e todos os conflitos e todas as demonstrações de emoções que ela tem para com os vários personagens da sua pequena aldeia no estado do Maine dos Estados Unidos. É um livro que eu aconselho vivemente quem ainda não leu para ler esta Olive Kittrich. São dois volumes, são dois livros separados. Leiam primeiro Olive Kittrich e depois A Segunda Vida de Olive Kittrich. Muito bom. Uma leitura muito boa. A leitura número 3, o livro Hans e Rudolf, um livro de não-ficção em que nos é relatada a história de Hans Alexander e Rudolf Oss. Hans Alexander foi o judeu que conseguiu escapar da Alemanha e fugiu com a família para a Inglaterra e que Rudolf Oss foi o comandante nazi que construiu e comandou o campo de concentração de Auschwitz. E qual é a relação entre estes dois homens? Eles só se encontram uma vez, já depois da da Segunda Guerra Mundial ter terminado e Hans Alexander, o judeu-alemão, captura o Rudolf Oss após os alemães terem perdido a guerra e ele estar fugido. Este livro acompanha primeiro a história do Hans Alexander e também a história de Rudolf Oss e acabamos por ver os dois extremos da Segunda Guerra Mundial por estas duas personagens. Primeiro, um alemão judeu que não é capturado e não é levado para os campos de concentração, ele nunca é preso num campo de concentração, mas acaba por combater os seus do seu país e ele acaba por combater na guerra pelo lado dos ingleses. Depois, temos sempre também o retrato de um dos maiores vilões, uma das piores personagens da Segunda Guerra Mundial, nada mais, nada menos que o responsável pela morte de várias milhares de judeus e de pessoas que foram queimadas no campo de concentração de Auschwitz e vamos ver também a vida dele desde o início, desde pequenino e como é que ele se transforma nesta pessoa. é uma personagem que acaba por ser interessante ao ler sobre ele nesse aspecto e eu gostei muito de ler este romance, está muito bem escrito e é escrito por um sobrinho, sobrinho-neto de Hans Alexander que acaba por pegar nestas duas biografias, entrelaçá-las e contar-nos um bocadinho sobre, e esta perspectiva sobre a Segunda Guerra Mundial, um livro que eu aconselho vivamente e que eu li alguns pedaços, comecei a ler em Portugal, quando fui para a Polónia levei o livro comigo e li lá um bom pedaço do livro e depois terminei-o novamente em Portugal, por isso foi um livro que me é muito próximo emocionalmente porque a visita à Polónia foi uma visita claro e emocional também nesse aspecto. Tenho um vídeo sobre esta leitura e sobre a minha visita à Auschwitz que já vou deixar aqui os links para vocês verem. O segundo livro que mais gostei é outro livro sobre a Segunda Guerra Mundial foi talvez o livro que mais me surpreendeu este ano uma leitura muito boa com uma história muito interessante e sobre a qual eu não sabia nada apesar de ser um livro que já foi editado há alguns anos e é O Leitor de Bernard Schlink já houve até a adaptação para o cinema que eu não vi esta foi uma leitura conjunta depois que fiz com alguns amigos leitores e temos um vídeo também sobre com a nossa conversa sobre as reflexões que fizemos sobre esta leitura mas foi uma leitura extraordinária e que me deixou boca e aberto ao tentar me colocar dentro da personagem de uma das personagens ao colocar ao tentar pensar e ver a vivência da personagem é um livro muito bom com uma história fantástica mesmo e que eu aconselho a toda a gente e assim chegamos ao primeiro lugar das minhas leituras deste ano e este primeiro lugar vai para a leitura de Alec de William de Cancio um autor que eu não conhecia e o que é que é este Alec não é nada mais nada menos de que a continuação do romance Morris de Edward Morgan Foster um dos meus livros favoritos e os meus livros da vida que já li várias vezes e que gosto bastante este ano ganhou um seguimento uma coisa que nós achamos quase os leitores que gostam quase que acham impossível não é passados tantos anos o outro livro o Morris foi escrito por Anne Foster em 1914 por aí e foi editado só em 1971 ou 72 após a sua morte e entretanto passados 50 anos um professor catedrático norte-americano pega na história e dá-lhe um seguimento mostra-nos o que é que aconteceu depois aos personagens que os apaixonados pelo romance de Anne Foster gostam tanto que é o que me acontece a mim e foi fantástico poder ler o que aconteceu as primeiras 100 páginas deste romance são também bastante interessantes porque vamos dar alguns acontecimentos que aconteceram no livro de Anne Foster mas vistos pela personagem de Alec Morris é uma obra sobre uma paixão sobre uma relação homossexual entre Morris e o Alec que são de estratos sociais bastante diferentes numa altura em que os estratos sociais eram muito importantes e é o crescimento de toda a personagem Morris e a sua ligação com a sua homossexualidade e depois passa por uma relação que não dá certo e acaba por ter um final feliz com este Alec e o livro só foi editado passados tantos anos foi escrito em 1914 e editado em 1971 72 porque a homossexualidade era crime e os livros que focavam esta temática os personagens não podiam ter fins felizes e A.M. Foster quis dar um fim feliz a estas duas personagens e o livro termina quando eles ficam juntos mas sempre houve essa grande curiosidade do que é que acontecia depois e o próprio A.M. Foster escreveu um prólogo pequenino de duas ou três páginas sobre algo que acontecia depois este ano por acaso também conseguia encontrar esse prólogo que só foi editado uma vez depois não foi ele não quis que esse prólogo houve amigos dele que o desaconselharam a colocar e ele acabou por retirar do manuscrito principal mas eu entretanto encontrei esse esse prólogo e tive muita curiosidade e gosto em lê-lo e saber o que é que A.M. Foster desejava para um bocadinho do futuro um bocadinho mais à frente destas duas personagens e depois William de Cancio mostra-nos então tudo o que vai acontecer a Alec e a Maurice depois de quando ficaram juntos e depois o que é que o que é que se passa com eles e a história é muito interessante é uma história que sendo passada em 1914 vai depois um bocadinho de anos à frente passar pela Primeira Guerra Mundial e trazer alguns temas sobre a guerra eles acabam por se ver envolvidos na Primeira Guerra Mundial e muitos outros temas muitas outras perspectivas sobre a família de Alex sobre a relação dos dois personagens que encontram algumas personagens baseadas em pessoas reais há um casal mesmo que foi baseado num casal que existiu que era Edward Carpenter e o seu companheiro e eu já tenho aqui a biografia de Edward Carpenter que quero ler agora em 2022 para conhecer mais sobre esta época também e sobre esta realidade e outra coisa também que eu achei muito interessante foi uma das personagens também é baseado no próprio Edward Morgan Foster é assim digamos que uma homenagem que o William Dickensio faz ao autor de de Maurice este livro pode ser lido sem ter sem ter se não sem lerem o Maurice mas aconselha-se a que leiam o Maurice antes para que possam fazer esta ponte entre as duas obras e verem também a diferença entre a escrita e acompanharem um bocadinho da porque sabem o passado do primeiro livro e da primeira personagem o Maurice este livro acaba por ser mais centrado na personagem que lhe dá ao tema Alec e é assim este foi o livro que eu que eu mais gostei de ler e um livro que já tenho vontade de reler que não é comum que não é comum comigo mas não sei se no próximo ano de 2022 se não irei pegar nele outra vez e ler nem que seja só mais uns bocados porque foi um livro que eu achei bastante interessante e que me deu muito prazer ler este ano foi um ano o ano em si foi um ano atípico foi um ano em que psicologicamente o segundo ano da pandemia afetou-nos a todos e muitas vezes não tínhamos tanta vontade de ler ou tanta vontade de tanta vontade de fazer alguma coisa e eu tinha marcado 60 livros acho que mais 10 eu ano passado li 50 e tal livros acho eu e tinha marcado mais 10 livros para no Goodreads para como objectivo de leitura mas acabei por ler mais livros grandes que me ocuparam mais tempo por isso só li 50 livros este ano no entanto afastei-me um bocadinho da minha linha de leitura e do que eu gosto de ler embarquei em algumas leituras conjuntas de obras que se não fossem as leituras conjuntas eu não não lhe teria pegado e em muitas delas não estou arrependido claro mas em muitas delas o mais interessante foi mesmo a discussão não tanto em si gostei de conhecer autores novos gostei de conhecer de sair um bocadinho da minha zona de conforto como se costuma dizer mas acabou por ficar algumas coisas que eu gosto de ler acabei por ficar com a sensação de ter lido pouco por exemplo li 10 livros de autores portugueses dentro destes 50 uma coisa que eu até acho pouco livros sobre natureza só li 3 eu gosto muito de livros sobre natureza jardinagem animais e este ano li só 3 livros novelas gráficas ou banda desenhada só li 4 novelas gráficas uma coisa que eu também gosto muito de ler e este ano não fiz tanto livros de não ficção só li 5 eu gosto muito de ler biografias também aqueles livros de ensaio sobre a natureza e sobre jardinagem este ano muito pouca coisa ficção científica que eu gosto tanto só li 1 obra de ficção científica e foi logo no início do ano andei aqui com várias obras de tem que ler tem que ler e acabei por não pegar nelas li 2 livros clássicos de literatura brasileira que gosto sempre de ler também todos os anos e já temos para quem leu o grupinho que leu Machado de Assis este ano em princípio vamos retomar Machado de Assis no próximo ano e clássicos da literatura principalmente clássicos da literatura inglesa norte-americana que eu gosto tanto também li pouco também li 7 clássicos de literatura no geral o que eu acho muito pouco por isso andei a ler livros e andei a viajar por sítios que não é normal e quero agora em 2022 retomar a minha linha de leitura porque tenho muitos livros para ler muitos livros na estante à espera de serem lidos que acabo por aparecerem outras leituras que eu não estava à espera acabo por ir adiando adiando e depois quando às vezes vou às minhas estantes ah, queria ter lido isto queria ter lido isto queria ter lido isto é muito deixou-me um bocadinho um bocadinho frustrado na minha leitura por isso algumas leituras que eu irei fazer em 2022 serão destas categorias que eu li menos este ano depois eu irei também fazer um vídeo sobre algumas coisas que tenho alguns projetos ou algumas coisas que tenho para o 2022 mas será noutro vídeo quero agradecer-vos a todos os que fizeram leituras conjuntas comigo ou os que me deram oportunidade de ler leituras também ou de vos acompanhar em leituras em conjunto são leituras muito positivas como eu disse mesmo que eu acabo por não gostar tanto da obra a discussão da leitura e a visão das várias perspetivas das várias pessoas acaba por ser muito interessante por isso quero agradecer a todos principalmente os que participaram em leituras que eu organizei ou me deram a oportunidade de participar em leituras organizadas por outros e todos os que de uma maneira ou de outra interagiram comigo por causa dos livros me aconselharam livros grupo de leitura da roda dos livros o meu grupinho de leitura com a Susana e com a São outras leituras em conjunto grupos do Instagram várias pessoas com quem eu tive mais contacto este ano e que conheci melhor por causa dos livros quero agradecer-vos a todos e quero desejar a todos um ano de 2022 cheio de boas leituras e muita saúde para andarmos com isto para a frente e cada vez podermos ler e aprender mais e viajar mais com os livros obrigado a todos até à próxima boas leituras